Então, como vocês sabem, eu gosto de fazer uma abordagem mais prática, né? Eu gosto de fazer uma abordagem mais prática no exame físico lá no nosso ambulatório e como o nosso público dessa aula aqui, na sua maioria, é o pessoal do sétimo período da UNIT, então a gente vai... eu gosto de fazer algo que você consiga absorver por mais tempo, né? Essas informações. E aproveitar a oportunidade e falar um pouco das patologias, tá? Então, é o exame físico do ombro, então todo exame físico, de todas as articulações, nós temos algumas etapas a cumprir, que é a história da doença atual, a inspeção estática, inspeção dinâmica, a palpação e na sequência temos os testes especiales, tá bom? Então, em qualquer momento vocês podem ir fazendo aí as abordagens no chat, que a gente vai respondendo, se tiver alguma dúvida, tá ok? Se tiver algum problema também, fale aí, por favor. Então, na história da moléstia atual, da doença atual, basicamente a gente vai querer identificar duas coisas no ombro, certo? Que é a dor e a instabilidade. A dor com todas as suas características e associações, e a instabilidade também, toda a sua história pregressa, como é que começou isso, como é que... quantos episódios... Aí a gente vai distinchar, mas basicamente no ombro nós temos a dor e a instabilidade. É claro que existem as outras queixas também, as outras queixas que a gente vai observar, mas em comparação ela vai dar o que? 10% das outras queixas, tá ok? Então, primeira coisa é a gente tentar localizar. A gente vai ver uma dor anterior, como nesse caso, que o paciente pode colocar essa mão na frente, né? Geralmente está associada a uma tendinite, tendinite do manguito rotador, que é formado pelo supraespinhal, o infraespinhal subescapular, o redone menor, e também o cabo longo do bíceps. Então, a bucite, a tendinite do cabo longo do bíceps pode causar dor nessa região. Tem também a dor, a queixa da lateral, que geralmente, essa dor lateral é por conta de uma bucite, certo? Uma bucite subacromial, então que ela estende até uns 4, 5 centímetros em relação à região do ombro. E tem essa dor posterior também. Essa dor posterior geralmente é por conta de trigger points, então aqueles pontos gatilhos, né? Aquelas miofaceites do trapézio, aquelas contraturas musculares, né? Que isso pode irradiar nessa região posterior. E a dor superior, né? Que a gente fica mais observando em relação às acromi-clavicular. Essas dores podem ser do tipo, então a gente localizou e a gente vai ver qual é o tipo dessa dor. Tipo queimação, ela arde, que geralmente é uma dor muscular, uma dor de tendinite, uma bucite ou impacto, geralmente ela queima ou arde, né? Um formigamento, que é uma sensação de parestesia, realmente, que ela pode ficar localizada no ombro ou então irradiar até a mão. Isso é por conta de uma dor miofacial, geralmente, ou então trigger points, pontos gatilhos que podem dar essa radiação. E as compressões cervicais também, né? De raízes cervicais, pode dar esse formigamento passando pelo ombro e percorrendo, irradiando até lá embaixo na mão. E choque, essas neuropatias, quando essas dores crônicas ficam, quando essas dores cronificam, né? Mais de três, seis meses, aí nós temos essas neuropatias, ou neuropatias compressivas, como eu falei também, quando você tem uma hernia fóruminal, alguma coisa nesse sentido, tá? Quais outras questões associadas? Perda de força. Geralmente, a rotura do manguito rotador. Vamos imaginar que o músculo seja o motor, o tendão é a engrenagem e a articulação seja a roda. Então, se você perde a conexão entre o motor, que é o músculo, e a roda, que é a articulação, se você perde, você rompe essa ligação, você vai perder a força. Então, ocorre isso quando tem essa rotura do manguito rotador. Isso aqui é um corte coronal oblíquo da... de uma ressonância magnética do ombro. E vocês observam aqui, olha, a rotura do manguito, de um dos tendões do manguito rotador. Lesões neurológicas. Essas lesões neurológicas, geralmente, mais graves, né? Do plexo braquial. Ela pode acontecer em adultos jovens, na grande maioria. Sequelas de uma queda, acidente de moto, que é muito comum, né? Então, a gente tem aquelas lesões do plexo braquial. Ou a lesão do plexo braquial do recém-nascido, que é mais conhecida também como paralisia obstétrica. E ocorre por uma inclinação lateral muito abrusca e vai rompendo todos esses ramos, né? Do plexo braquial. E aí, tem várias classificações pra isso que não vou me ater aqui agora. E a paralisia obstétrica é o mesmo mecanismo, né? De lateralização excessiva da cervical e rotura dessas raízes e troncos do plexo braquial. E aí, nesse caso, você perde a força muscular, mas se você pegar um braço desse paciente, você fazendo o movimento de forma passiva no paciente, né? Ele mantém o movimento, tá certo? Perdeu a força, mas o movimento é mantido. Tem a perda de movimento por capsulite adesiva, que é uma inflamação e um espessamento muito grande da cápsula articular, geralmente entre os intervalos do manguito rotador. E isso vai bloqueando, realmente, de uma forma muito dolorosa, o movimento do paciente. Então, bloqueia de uma forma antálgica, ou seja, pra combater a dor, por conta de uma bucite intensa, uma grave bucite, ele para de movimentar, tá certo? para proteger. Então, se não mexe, não dói. Mas aí tem uma piora, por conta da propensão a ter, de repente, uma própria capsulite adesiva. Uma outra dor importante, é essa tendinite calcária, tá? Que nada mais é do que o depósito de cálcio dentro de um tendão que já está previamente inflamado. E aí tem várias fases, né, de calcificação. E quando o organismo tenta reabsorver todo esse cálcio, todo o cálcio que está no tendão, isso gera, atrai muitos macrófagos e linfócitos para essa região e causa uma dor muito, muito intensa. E aí, o paciente deixa de movimentar, porque esse movimentar dói. Isso aqui é um exemplo de uma radiografia com a tendinite calcária, tá? Aqui do supraespinhal, na região do supraespinhal, perto da tuberosidade maior. Então, isso aqui, a gente... É uma imagem bem clássica mesmo de supraespinhal, ou de tendinite calcária do supraespinhal. Só dando os créditos para essas imagens, muitas dessas imagens, eu peguei do site de três amigos meus, que é lá da USP, depois eu vou até marcar eles, que é o Mauro Gracitelli, o Eduardo Malavolta e o Jorge Assunção. São três contemporâneos meus lá da USP, e eles são agora preceptores, staff lá no departamento de cirurgia do ombro, tá ok? Vamos lá. E aqui, essa é uma imagem artroscópica, esse depósito de calça parece uma pasta de dente, certo? Aquela consistência branca e pastosa dentro do tendão. E a irradiação da dor também, a gente precisa entender, se ela está indo para o pescoço, se ela está localizada somente no ombro, se ela está indo para o cotovelo e para a mão, para a gente ir tratando toda essa irradiação, toda... Geralmente, quando você trata a doença do ombro, ela melhora quando ela é uma dor irradiada. Tem uma pergunta aqui de Valmir, se alguma das lesões que eu mostrei antes, o paciente pode apresentar-se sem dor? Sim, sim, certeza. A lesão do plexo braquial, por exemplo, ele não tem dor. Ele tem a lesão neurológica e não tem dor, certo? O manguito rotador, por exemplo, nessa imagem aqui, o manguito rotador, quando ele está prestes a romper, ele sente muita dor, mas uma vez que ele rompeu, e ele não tem uma discinesia muito grande, por incrível que pareça, até diminui a quantidade de dor. deixa eu só compartilhar aqui, só um minuto, só um minuto, só um minuto, só um minuto, ok, vamos lá. Então, vamos voltar ali para a aula, certo? Então, como eu estava falando, é radiação da dor. Um aspecto importantíssimo para falar é sobre identificar o perfil biopsicossocial do paciente. É incrível que quando o paciente chega com essa dor intensa do ombro, eu vou te dizer que o ombro dói muito. Geralmente, vem com essa cara mesmo de depressão, de sofrimento, né? Geralmente, o paciente muito ansioso, muito ansiosa, ou às vezes já está desesperada, porque tem meses e meses sofrendo por conta dessa dor. Então, a gente, geralmente, esse sofrimento altera. Uma das primeiras perguntas que eu faço é, além de ver a face de sofrimento do paciente, isso, vocês vão treinando o olho, e vão treinando essa sensibilidade, é você perguntar logo ao paciente como é que está a qualidade do sono. Então, geralmente, até a gente, quando vai fazer uma apresentação, você fica nervoso, você vai fazer uma prova, você fica nervoso, e a primeira coisa que altera é o quê? É o sono. Então, se o paciente tem esse distúrbio do sono, isso já é um grande sinal de que tem algo que está estressando, mexendo no psiquê do paciente. E isso a gente tem que tratar também, porque isso vai nos ajudar de forma, o paciente vai colaborar com a gente no tratamento. Então, a gente colabora com ele, dando o caminho do tratamento, mas quem vai caminhar, quem vai fazer essa trajetória é o próprio paciente. A gente não pode fazer essa trajetória por ele. Tá certo? Então, é importante a gente ver isso. Além dessa parte psíquica, a gente tem que ver o quê? Quando a gente está muito cansado, a musculatura está muito estressada, ela dói. E uma das coisas mais importantes é o sono, justamente para reparar essas lesões. Então, é importante a gente cuidar dessa parte do sono, né? Do paciente. Fica atento para isso. Tá ok? Outra coisa importante, diabetes, méritos, obesidade, tabagismo, dislipidemia. Essas quatro coisas interferem diretamente na microvascularização do tendão. E uma vez que o tendão vai, ele sofre pela hipooxigenação, hipóxia, né? Ele vai degradando, degenerando de forma mais acelerada. Então, é importante. Há um relato também, alguns relatos de uso de simbastatina. Não são todas as estatinas, mas a simbastatina, ela causa dores também articuladas, dores musculares. Então, a gente tem que ficar atento para esse tempo. Ocupação paciente. Isso aí é a nossa realidade, tá? Por exemplo, toda atividade em que o paciente, é clássico isso, quando ele eleva a mão acima da cabeça, como a gente está vendo esse pintor, como a gente está vendo o pessoal que trabalha dentro de casa, estendendo roupa, mas não só eles, né? Motorista. Motorista, ele não eleva a mão acima da cabeça. Mas ele afasta a mão em relação ao centro da gravidade do corpo. E aí, isso aumenta muito o torque, o torque do movimento do ombro. Isso exige que a força muscular no ombro seja maior. E aí, isso dá um overuse do tendão, do manguito, e isso aumenta a degeneração desse tendão. Então, isso aí é comum a gente ver, por exemplo, motorista. Quando o cara é jovem, o cara bota o banco lá atrás e estende bem o braço, né? E à medida que vai envelhecendo, até chegar lá, aqueles idosos, auto-idosos, né? 80 anos, eles quase que dirigem com a mão e o próximo do tronco, que próximo do volante. Mas aquilo ali não é pra enxergar melhor a frente, mas sim diminuir a distância da mão em relação ao centro de massa do corpo e diminuir o torque no ombro. Tá ok? Então, passando da dor, e a gente caracterizando tudo isso, a gente passa pra uma segunda etapa que é muito comum, que é a instabilidade. Esse raio-x aqui, mais do que a instabilidade, a gente tá vendo uma luxação do ombro, né? da articulação glenumeral. Ou seja, você perde a perda da congruência total da cabeça do ombro em relação ao glenoide. Isso aqui é um caso muito mais grave, né? Mas antes, depois que passa essa fase aqui, você pode ter micro-movimentos na articulação e isso gera dor ou é um sinal preditivo de que vai ter novo episódio de luxação ou subluxação. Então, é importante a gente perguntar quando começou, se tem um mês, um ano, dois anos, três anos, se houve trauma, porque são as luxações traumáticas, geralmente são anteriores, e aí ocorrem mais em pessoas mais jovens. Quantos episódios já ocorreram? Porque isso aí, quanto mais, quanto mais episódios, quanto maior a frequência dessas luxações, mais fácil fica de sair o ombro do lugar, tá? Se já deslocou dormindo, isso é um sinal importante também, até definitivo, se vai precisar cirurgia ou não, que é quando uma pessoa dorme abraçada com o travesseiro, a mão sobre a cabeça e com rotação externa, isso provoca, pode provocar até a saída da junta, a luxação articular. E, uma coisa importante, se não foi traumática, geralmente é por algum problema ou de epilepsia, após crises convulsivas, muito intensas, uma contração muscular muito intensa, e ocorre uma luxação posterior do ombro, posterior do ombro, ou doenças do colágeno, aquelas pessoas que têm frouxidão de amentar múltiplas, né? consegue passar a mão sobre a cabeça, dá a volta pela frente e dá quase, dá 360 graus na junta. Então, essas pessoas têm uma propensão a ter instabilidades multidirecionais. Beleza? Uma coisa importante, se houve aumento do volume, se tem ressaltos, se tem parestesias do braço. Ressaltos seriam como se fossem gatilhos na cintura escapular. Aqui, a gente está vendo a imagem aqui de um provável osteocondroma, imagine que isso aqui fique em contato direto com a, com o gradil costal. De repente, se esse pequeno proeminência óssea engancha em alguma fibra muscular, ele trava, depois destrava, e continua o movimento, formando um gatilho. Então, isso são queixas, não são comuns, mas podem ocorrer. Então, depois de levantar toda a história de sinais e sintomas, de sintomatologia, a gente desenhar o perfil biopsicossocial desse paciente, a gente vai começar o exame físico propriamente dito, né? Como eu sempre digo, uma boa história e um bom exame físico, a gente resolve 80, 85% dos diagnósticos em ortopedia. Mais uma pergunta aqui de Valmir, professor, quando o ombro sofre aluxação e volta ao local de origem sozinho, tem como saber se isso irá interferir futuramente? Boa pergunta, Valmir. então, não tem como não tem como prever, né? Só Deus sabe quantas vezes vai sair, mas existem estatísticas quanto a isso, né? Então, isso provavelmente vai sair depender da idade e depender de qual foi o motivo que saiu. Existe uma regra muito subjetiva que é mais ou menos assim, nas luxações traumáticas, né? Quando a pessoa tem trauma, nas lesões traumáticas, não aquelas de epilepsia, não de choque elétrico, nada disso. quando o evento ocorre com o paciente com 20 anos de idade, a chance dele ter um novo episódio, se ele não fizer nenhum tratamento, né? eficaz, é de 80%. Se esse evento traumático for no paciente de 80 anos, né? Vamos supor, a chance de sair novamente é de 20%. Então, isso é uma regra de, assim, quanto mais jovem maior a chance de sair novamente, né? Então, parece lógico, mas é o que a gente tem. Então, o importante é que uma vez que saiu, né, o ombro do lugar, tem que fazer todo o trabalho de fortalecimento muscular e aí nossos amigos fisioterapeutas têm um papel fundamental em fazer um trabalho de fortalecimento muscular pra tentar estabilizar essa articulação, né? E a gente tem que educar o paciente pra que ele evite movimentos de abdução e rotação externa desse 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 ombro, tá ok? Vamos lá. Inspeção, inspeção, nós temos como toda a articulação a estática e a dinâmica. Na inspeção estática, a gente vai ver abolamentos como esse aqui, que pode ser um lipoma, abolamentos mais superficiais em cima da croma clavicular pode ser uma artropatia acrômio clavicular, a gente vê aqui um raio-x, a gente vê aqui também uma artropatia croma clavicular na ressonância magnética, então, como é que eu sei? Aqui é o acrômio, aqui é a clavícula e parece um cogumelo, aqui é essa imagem de cogumelo, então fica uma coisa mais proeminente. Isso aqui pode doer bastante no homem, ou abolamentos mais suspeitos, mais graves, esse grande abolamento aqui nessa criança, nesse adolescente, que a gente batendo o olho assim, isso aí, eu não sei o que é, mas não está com a cara muito bonita, isso aí muito provavelmente pode ser um osteossarcoma, um tumor de célula gigante de húmero proximal, mas precisa intensificar a investigação. atrofias musculares, pode ser por lesão neurológica, ou pode ser simplesmente por uma lesão crônica do manguito rotador. Esse idoso aqui, muito provavelmente tem essa atrofia, você vê que as proeminências ósseas ficam mais evidentes, então, atrofia da fossa supraespinhosa, supraespinhal, e aqui está a espinha, seria a projeção da espinha espinhal, escapular espinhal e escapular, e aqui a região infraespinhal. O deltóide também, né, já está com atrofia, então isso muito provavelmente é uma lesão maciça crônica, né, até prova contrária, uma lesão maciça, ou seja, extensa, crônica do manguito rotador. Então, como o motor não estava sendo usado, o músculo não estava sendo usado, ele vai atrofiando. A gente batendo o olho também, a gente já consegue dar um diagnóstico, por exemplo, sinal da dragona, o que é dragona? A dragona, só para matar a curiosidade, vem dessas ombreiras militares, tá certo? Então, o paciente com muita dor chega ao lado, foto lá do hospital, lá do, de urgências, né, você vê que ele tem a presença, ele perde a curvatura aqui, olha, do deltóide, então fica mais retificada. Então, isso aqui, batendo o olho, sem raio-x, sem nada, sem ultrassom, sem ressonância, sem tomografia, você já diz assim, esse paciente, muito provavelmente, tem uma luxação glenumeral, e a chance de você acertar nisso aí é altíssima, mais de 90% de chance de você acertar isso, tá? Tem o sinal do Popeye também, sinal do Popeye, justamente, em relação, você tem uma ruptura do cabo longo do bíceps, né, o bíceps tem, bíceps porque tem dois ventres, então, tem um ventre, que é o cabo curto, que vai se inserir no processo coracóide, o cabo longo, lá na glenoide, na borda superior da glenoide. Então, quando esse cabo longo rompe, tem esse encurtamento, essa retração do bíceps, e forma esse abaulamento, parecendo o músculo do Popeye depois do espinafre. Então, quando você vê uma imagem nessa, você bateu o olho, você já diz também com alto valor preditivo, só em bater o olho, de que isso é a lesão, o cabo longo, do bíceps, tá certo? Então, não precisa mais do que isso. Isatel. Vermelhidão. Aí tem várias causas de vermelhidão, né? Raro, mas pode ocorrer com a tendinite, uma bucete muito extensa em uma pessoa mais branca, né? Você vê esses casos de vermelhidão, e mais raramente quando você tem uma infecção piogênica, uma artrite séptica, uma monoartrite séptica da articulação, ela também pode apresentar essa vermelhidão. Então, eu vou te dizer que isso é extremamente errado, tá? Alterações cutâneas com atrofia e outros abaulamentos, tá ok? O pessoal tá perguntando aqui da glenomeral, das luxações, tá? No ombro, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, nós temos dois tipos de luxação. A luxação da crômio clavicular, né? Que é a articulação a crômio clavicular e tem a luxação da glenomeral. Eu tava falando da estabilidade da glenomeral, tá certo, gente? Porque, só revisando, o ombro, nós temos três articulações. A glenomeral, que é a mais conhecida, a crômio clavicular e a escápula torácica. A que luxa, realmente, são essas duas primeiras. Então, vamos falar um pouco da inspeção dinâmica, tá? Na inspeção dinâmica, a gente vai ver, o que? O movimento. De forma ativa e passiva. Ativa, é o paciente faz o movimento. Passiva, o examinador faz o movimento. E aí, é importante a gente ver, gravar bem esses tipos de movimentos, porque na descrição dos testes especiais, a gente vai precisar seguir a risca o que está escrito, tá ok? Então, flexão. Flexão é esse primeiro modelo, você faz no plano, você faz a flexão frontal, né? É no plano do corpo do paciente, tá? Não tem, não é lateral, é pra frente do paciente. e a extensão é pra trás, tá certo? Nesse plano sagital, como a gente tá vendo aqui, tá ok? Nós temos a abdução, AB, abdução, é quando você faz no plano coronal, completamente no plano coronal, e aí pode vir de zero a 170, 180 graus de abdução. A adução também é no plano coronal, só que é cruzando o corpo, tá? Como a gente tá vendo aqui, então a paciente tá sentada, vista de cima, aqui seria zero graus, e aqui tá em torno de uns 30 graus de abdução, ok? Elevação. Elevação não é simplesmente botar o braço ao alto, não. Elevação é no plano da escápula, então em torno de 40, 45 graus, em relação ao plano coronal do paciente, tá ok? Então elevação é 40, 45 graus no plano da escápula, tá? Rotação interna, você roda pra, aqui seria zero graus, essa linha preta aqui seria zero graus, aqui tá com a rotação interna, vamos lá, de uns 15, uns 30 graus, certo? aqui um exemplo de rotação interna e rotação externa. Rotação externa aqui, uma rotação externa muito maior do que a da rotação interna. Isso a gente já dá pra ver que ela tem, só com o exame físico da rotação, que ela tem um estiramento maior da cápsula anterior e um encurtamento da cápsula posterior. isso é muito comum em pessoas que têm lesões labrais, tipo slap lígido, a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, pessoas que são arremessadores, nadadores, jogadores de handball, de vôlei, tá? Então, geralmente pode ocorrer isso, se tiver um, se não cuidar muito bem desse desequilíbrio, ela pode desenvolver uma dor ou a própria lesão da parte superior do labro, chamada slap lesion, S-L-A-P, tá? Então, é importante a gente ver a função, rapidamente a gente consegue ver a função, pedindo pro paciente botar mão no queixo, mão no nariz, mão na testa, mão na cabeça e mão na nuca. Pra o paciente conseguir fazer esse movimento de mão na nuca, tem que ter uma boa abdução e uma boa rotação externa. Então, em menos de dois segundos, você consegue prever como é que tá a função do paciente. Qualquer dificuldade de abdução vai diminuindo a capacidade de elevar a mão à nuca, tá? Ritmo escapular. Ritmo escapular é uma coisa importantíssima de avaliar, que isso aqui a gente vai ver algumas de cinesias do ombro. E essas de cinesias no ombro a gente tem visto e tem uma estudiosa muito forte nisso aqui, que é essa autora aqui, Paula Ludwig, a gente já teve até a oportunidade de vê-la pessoalmente lá em Salvador no curso, que ela só praticamente estuda isso. Certo? Essas de cinesia escapular que classicamente é assim, a cada grau de... a cada três graus de abdução do braço, né? Do braço vai ter um grau de movimento do... um ou dois... um ou dois graus de movimento da escápula, que é o ritmo três pra um, dois pra um. Mas esse ritmo tem caído pro terra, não tem... não tem sido muito... muito mais utilizado isso, né? Essa conta, essa proporção. Mas é extremamente relevante. Só em você ter a escápula, pra vocês terem ideia, ela pode movimentar... Ela pode movimentar de várias maneiras, tá? Ela pode fazer esse movimento, certo? Ele pode fazer este movimento e ele pode fazer este movimento, certo? Então, ela tem um movimento tridimensional, movimento tridimensional, certo? Então, fica impossível a gente só... só batendo... só dizer assim, ah, é três, é dois pra um. Com muito treino, a gente pedindo pra fazer essas... essas... essas manobras de flexão, cinco vezes de flexão, cinco vezes de abdução, você com o olho muito treinado, você pode identificar algumas de cinesias, né? De cinesias descréditas, de cinesias do dia a dia, que não tem uma lesão muito maior, mas sim um desequilíbrio das forças musculares. A não ser que tenha uma lesão, por exemplo, do neitorácico longo, que tem... que aí dá pra ver aqui, esse é o caso aqui da foto, né? Que você vai ver a escápula alada, por exemplo. Aí quando você tem uma de cinesia muito grave, aí a gente consegue qualquer olho nuvem. Mas o que tem surgido, e aí eu estou trazendo um trabalho dessa Paula Ludwig, vou fazer os créditos aqui pra fisioterapeuta Marla, que é da do Pilates, que ela também estuda muito isso, ela é muito boa nisso, ela que me deu a dica desse artigo. Ela estudou que de cinesias, ou seja, quando a escápula não está, ela tem um defeito, quando ela roda superiormente, a rotação superior dessa escápula, ela pode estar, ela conseguiu correlacionar com impacto subacromial. Então, é muito importante. Então, às vezes, às vezes, veja lá, sendo do impacto, lesão do tendão está normal, o que pode acontecer? Isso, às vezes, pode ser explicado pela disinesia escapular. Então, é importantíssimo. ultimamente, a gente tem tentado fazer análise bidimensionais, mas é muito, é um recurso a mais do que o olho nu, mas o ideal seria fazer estudos tridimensionais. Isso tem cada vez, tem ganhando maior força. Mas, enquanto não chega a isso, a nossa realidade clínica, a gente vai fazendo análise clínica, né, e análise bidimensional. tem uma pergunta de Renato. Professor, em que queixo a gente vai pedir para o paciente fazer esse movimento de cinco vezes de flexão e cinco vezes de abdução? Toda vez que você for examinar o paciente, ele está com dor, principalmente quando tiver dor. instabilidade não tanto, mas dor, seja ela por impacto, seja ela por manguito, capsulite adesiva, a gente vai pedir para o paciente fazer isso para a gente ter uma ideia de como é que está esse ritmo, se ela está abrindo muito, se ela está rodando muito para cima, se ela está tendo um tilt anterior, naqueles movimentos tridimensionais que eu falei, tá? Então, toda vez que você tiver dor, você pede para fazer e vai treinando. Vamos lá, palcação. Tem oito pontos, sete ou oito pontos que eu queria que vocês gravassem, tá certo? Que são pontos chaves de dor no paciente. Seria acromiclavicular, né? Vem aqui pela clavícula, tem um ressalto inferior aqui em relação ao acromo. Então, isso aqui é acromiclavicular, então, artropatias, artrose dessa articulação pode causar dor aí. Externo clavicular, que é justamente a articulação entre o externo e a clavícula. Também pode ter artropatias, algumas subluxações nessa região, isso pode causar dor. O cabo longo do bíceps, que é nessa região anterior do ombro, então, teria a tuberosidade menor e a tuberosidade maior, então, o suco intertuberositário vai passar o cabo longo do bíceps e é uma região que pode causar um tendinite, um dos sítimos muito grande e ser uma fonte de dor importante para o paciente. Então, na parte, vem da parte lateral, tem o supraespinhal, então, para o supraespinhal, a gente, a maneira melhor de você ver, você pedir para o paciente colocar a mão atrás do braço e aí você vai palpar bem aqui na região anterior do braço. o que é isso? Quando ele faz a rotação interna, o tendão do supraespinhal sai do acrônio, sai de baixo do acrônio e ele anterioriza mais e aí fica mais fácil de palpar. Ok? Então, cabo que estão acrônio clavicular, externo clavicular, tendão do supraespinhal, cabo longo do bíceps, né? Bússia, como eu falei, é mais ou menos 5 centímetros em relação à borda lateral aqui do acrônio, 5 centímetros para distal, a gente vai ver o recesso da bússia e aí é uma região tipo uma dor tipo em faixa aqui, que pode ser caracterizada por bucite. Então, só em palpar, examinar o paciente, você já está conseguindo identificar várias e várias patologias, tá? ângulo superior da escápula. Então, você vai pegar aqui a espinha da escápula, o rebordo da escápula e nessa junção você vai ver esse ponto aqui, esse ponto que é o ângulo superior da escápula, também é uma região de que se ela tiver uma discinesia escapular, ela vai formar uma bucite bem em cima desse ponto aí, ou então pode formar um ponto engatilho nessa região. e aí essa é uma região muito dolorosa também. Os trigger points do trapézio superior, não só o trapézio superior, mas tem aí o serrate, o terno, o cleitmastóide, tudo isso aqui, toda essa musculatura, o elevador da escápula, todos esses músculos podem causar pontos gatilhos nessa região e causar a dor referida no ombro, não só no pescoço, mas também no ombro. Então, é importante a gente ir palpando em busca desses trigger points. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos até agora. Então, é isso aí. Palpou, vejam quantas patologias a gente já consegue prever, predizer sem fazer raio-x, sem fazer ultrassom, sem fazer tomografia, sem fazer ressonância. Beleza? Teste do para impacto. eu vou mostrar aqui, a gente vai, nessa parte da aula, eu quero chamar atenção que durante as nossas pesquisas, né, sobre os temas, a gente vê vários, quando a gente dá um Google lá na, na, em testes sobre a comida, a gente vê várias versões. Então, o que eu queria chamar atenção de todos vocês para ver a fonte, né, para não ter fake news científica, né, então, para a gente ver a fonte, cheque a fonte dos seus exames. Então, a gente vê várias maneiras de fazer os testes que eu vou falar aqui, e eu fiz questão de ir atrás dos artigos originais para mostrar que muitas vezes, quem conta um conto aumenta um ponto, né, então, esse efeito de telefone sem fio pode ser meio perigoso para a gente da medicina, tá? Então, o impacto subacromial, teoricamente, seria o impacto a abdução do úmero em relação à escápula vai ter o impacto do tendão embaixo do acrônio, né, mas a gente tem visto, como viu naquele, nos artigos aí de Paula Ludwig, que não é só o ombro que movimenta, a escápula também movimenta, então, é uma relação entre a escápula e o úmero. Existe uma teoria, isso é muito questionável, de que o impacto poderia aumentar a chance de tendinopatia do ombro, isso é uma teoria, porque se aumenta a probabilidade de tendinopatia do ombro, a gente vai ver, a gente pensaria que a maior lesão seria próximo à parte do tendão que está em contato com o osso. A gente vê que, na verdade, não é essa parte buçal do ombro, do tendão que mais fica machucada, a que fica mais rompida é a parte mais profunda, que não está em contato com o osso. Então, existem algumas teorias em relação a isso aí, mas é importante a gente ver que isso causa bastante dor. Então, o impacto levaria a espremer o tendão e a buça em relação ao osso, como a gente está vendo aqui. é o teste de NIA. Então, a gente vai ver esse teste de NIA. É importante a gente ficar posicionado atrás do paciente, certo? Com uma mão, você estabiliza a escápula, você faz uma rotação gentil interna do braço, do ombro, e faz a elevação gentil do braço, tá? A gente tem livro-texto que foi minha referência, como é um livro do professor Tassísio, que está lá escrito, referência para título de especialista. Está lá escrito, claramente, elevação abrupta do braço. Mas, vou te dizer que se você fizer isso no paciente, vai causar muita dor e o paciente não vai gostar muito da sua atitude, tá? Então, de forma gentil, a gente vê. E como eu falei, é uma elevação. Se é uma elevação, é no plano da escápula, não é uma flexão, tá certo? Isso ocorre, tá bom, gente? Não é uma, não é uma flexão, é uma elevação, ou seja, está 45 graus em relação ao plano coronal, está no plano da escápula. How's Kennedy? Bom, esse daqui tem várias, várias formas de fazer, tá? Eu fui atrás do texto dele, original, né? Que é de 1980. Muitos de vocês nem foram nascidos, nem estavam nascidos, eu era um bebezinho. Então, o professor Hawks Kennedy, ele descreveu que é uma 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 flexão de 90 graus, né? Uma flexão de 90 graus seguido com uma rotação interna. Só que no próprio artigo dele, ele, o que confunde as pessoas é o seguinte, que na verdade, ele no próprio artigo, não parece que aqui está uma flexão de 90 graus do ombro, está parecendo uma elevação de 90 graus, está parecendo que está no plano da escápula. Não sei se todos concordam comigo, mas eu acho que é isso que acaba confundindo. Mas, no texto, ele deixa bem claro que é uma uma flexão anterior para frente, Forward para frente de 90 graus. E aí, muitas pessoas fazem com uma elevação, ou seja, 45 graus, e outras pessoas fazem com flexão. Esse youtuber, fisioterapeuta youtuber, ele faz de uma maneira, faz uma adaptação, né? Ele coloca esse braço no ombro, contra a lateral, se examinado, somente para manter o braço, o cotovelo na altura do ombro, né? 90 graus, e aí faz a rotação interna. Mas observe que ele mantém a flexão para frente, a flexão de 90 graus. Então, essa é uma das maneiras de fazer. Eu, particularmente, prefiro fazer como o professor Alckes Kennedy, como o professor Kennedy estava descrito. Eu coloco a mão aqui no cotovelo e faço a rotação. Eu prefiro fazer desta forma. Mas, essa outra forma aqui não está errada, não, tá ok? Vamos lá. Teste de Okun, é outra versão. Um falam que é elevação, outros falam que é contra resistência, outros falam que é movimento passivo, mas eu posso garantir para vocês que o descrito nos artigos lá, tem artigos de 1983 do professor Okun. artigo de, em 1983 ele publicou dois artigos só sobre isso e novas revisões mais recente desse professor aqui, Silva, de 2008, ele descreve como você coloca a mão sobre o ombro contra lateral e pede para o paciente fazer uma elevação ativa. Não é o, não é o contra resistência, não é a gente fazendo o movimento, é uma movimentação ativa e aí o paciente pode referir dor no ombro, não é referir dor atrás do ombro, na escapa, no pescoço, é no ombro, aqui mais na parte anterior do ombro, tá ok? E aí a gente vai passar uma vez que só revisando, então a gente fez, a gente fez o teste de Nier, certo? O teste de Nier, o teste de Hawks-Kennedy e o teste de Iocum justamente para fazer, avaliar o impacto, tá? Então vamos passar para os testes do manguito rotador, já está acabando, beleza? O manguito rotador, a gente vai testar o supraespinhal com a manobra, ou a gente pede para uma elevação do ombro, né, no plano da escápula e contra resistência, a gente, ele pede fazer a elevação. Você vê que o teste de Job, o polegar tá rodado, tá voltado para baixo, forçando a rotação interna do ombro. Isso aqui é uma maneira de sensibilizar o teste do supraespinhal que é com rotação neutra. Então o teste de Job é mais sensível porque você faz essa rotação interna e você isola mais o tendão. Você tem duas maneiras, ou você faz os dois ao mesmo tempo, até para comparar uma força em relação à outra, ou você faz isoladamente de um lado só, tá? É importante que duas respostas nós podemos ter nesses testes especiais, ou dor ou fraqueza, né? Um desses dois testes, uma dessas duas respostas é um teste positivo para esses testes especiais. Existem as maneiras descritas que a gente vê também nas fotos, né? O cara fica posicionado atrás do paciente, pede para fazer uma elevação aqui até maior do que 90 graus. Eu realmente não gosto dessa abordagem, não é uma abordagem assim que pode deixar o paciente confortável, ainda mais, sabe? A gente tem que ter cuidado com essa abordagem, é melhor você fazer na posição frontal ou lateral, seja o paciente sentado, seja ele em pé, mas não por essa abordagem aqui por trás, tá? Então, esse teste do supraespinhal, a gente vê aqui um corte coronal oblíquo de ressonância magnética, a gente vê claramente aqui, ó, o músculo supraespinhal, o tendão, e aqui, perdeu aqui a ligação, né? Do motor com a roda. Então, o roupimento aqui do supraespinhal, beleza? O subescapular, é um rotador interno, né? Então, tem vários testes descritos, os principais que a gente vê mais comuns foi descrito por Geber em 91, né? Teste de Geber, e a, que é essa de, você pede pro paciente fazer contra resistência, afastar a mão aqui atrás, fazer o outro teste, a de compressão abdominal, que você pede pro paciente comprimir o abdômen e ele tenta manter o cotovelo pra frente quando a rotação interna, eu acho, é um que são clássicos, mas foi visto que tem um teste melhor do que esse, que são mais sensíveis e tem uma acurácia maior e são mais simples de fazer. É o abraço do urso, certo? Esse, o Bear Hug, teste, ele é muito mais sensível pro diagnóstico da lesão do subescapular. E aqui a foto do artigo que a gente foi feito, né? A gente pede pro paciente colocar com a mão estendida sobre o ombro, contra a lateral, fazendo uma flexão aqui do, do cotovelo e uma adução do braço, tá certo? Essa é a foto original do artigo. E aí você pede, você tenta retirar, tem que estar com o paciente com a mão bem esticada pra que ele não segure aqui no ombro e você tenta afastar a mão do ombro, certo? Então você vai, o paciente vai forçando a rotação interna. E aí, é positivo quando você tem uma redução de força de mais ou menos 20% em relação ao lado contralateral ou dor, tá? Essa é a maneira correta de fazer o Bear Hug, tá? Aqui a gente vê também um corte axial do, de ressonância magnética, mostrando a luxação medial do cabo longo do bíceps e a ausência aqui da inserção do tendão do subescapular na tuberosidade menor, certo? Então isso é uma imagem clássica de lesão do subescapular. Aqui nessa outra imagem a gente vê a retração do tendão do cabo longo do subescapular, que seria o ventre muscular, aqui seria o tendão e o espaço ausência do tendão. Nesse caso aqui, o cabo longo do bíceps está na sua posição anatômica. Lesão do infraespinhal. Também a gente vê várias maneiras de fazer em flexão, em abdução. O que eu vou te dizer é que é pra fazer no plano da escápula. É elevação 90 graus e você vai tentar fazer a rotação externa. Patê descreveu, tem um relato, tem que pegar o original, mas está descrito em 1990, né, 1990, um artigo aí. Tá? Então a gente vê que aqui, isso aqui são vídeos até de universidade, de ligas, de universidade, fazendo com abdução, abdução. então isso aqui está de forma inadequada, tá? Porque o descrito é na elevação, certo? Isso é importante, gente, porque pequenas variações na angulação de como você vai fazer o movimento, você está gerando impacto ou não da estrutura que você está examinando, tá? Então é importante a gente prestar atenção na forma correta de executar o movimento. O IFRA, outro teste que a gente pode fazer mais do infraespinhal é o de rotação interna. Você se posiciona na frente do paciente, o cotovelo colado ao tronco e pede para o paciente fazer rotação externa contra a sua resistência. Essa aqui é uma outra maneira também de fazer de forma unilateral. Com uma mão você segura o cotovelo próximo ao tronco e com a outra você faz a contra resistência. Ah, aqui tem um erro, viu? não é subescapular aqui não, tá, gente? Aqui é o infraespinhal. Não dá para a gente saber exatamente se é o infra ou supraespinhal. A gente só dá para ver por conta no corte, aqui no corte sagital, a gente não dá, não dá para saber no corte coronal oblíquo, não dá para saber, mas no corte axial, no corte coronal, desculpe, 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 aqui é o corte coronal e aqui é o corte sagital oblíquo do ombro, tá? Então, a gente consegue ver que aqui é mais anterior e aqui é mais posterior, depender de como está a localização, a gente consegue dizer se é o supraespinhal ou infraespinhal. o cabo longo do bíceps, né? Como eu falei, são dois cabos, um no coracoide e outro na glenoide, então a maneira correta é fazer o palm up test ou speed test. Eu prefiro o nome palm up test que faz referência, né? De palma da mão para cima. A mesma coisa, com uma elevação de mais ou menos 90 graus, você vai pedir para o paciente fazer essa elevação contra a resistência da sua mão. Geralmente, o paciente vai sentir dor no trajeto justamente do cabo longo do bíceps ou se ele tiver uma ruptura, pode ter fraqueza desse movimento. Tá ok? Então, a tendinopatia também é uma das principais causas de dor no ombro, então essa dor anterior, no suco intertuberositário, é muito fácil de palpar, se você ver aqui a tuberosidade maior que é a preeminência mais óssea, a menor fica mais profunda, mais difícil de palpar, você consegue palpar tipo uma corda nesse suco. Essa aqui é a imagem artroscópica, no cabo do bíceps, tem uma sinovite ao redor dele, tem uma pequena tendinopatia aqui, e aqui já uma lesão degenerativa mais grave. Aqui é a imagem da ressonância, o corte axial, você vê que a ausência, você só vê líquido, então provavelmente ele rompeu e retraiu, saiu daqui dessa, de onde deveria estar, aqui é o subescapular, tá, e não subescapular. Nesse caso aqui, nesse segundo caso aqui, a gente vê o tendão está no lugar, sabe, mas está com um anel com o hiper sinal ao entorno do anel, então isso é uma tendinopatia. Aqui, rotura, aqui uma tendinopatia. Beleza, então a gente viu o a gente viu o subescapular, o supraespinhal, né, o job, o infraespinhal, o patê, ou aquele o teste do infraespinhal, a gente viu o cabo longo do bíceps com o palm-up teste e a gente viu o subescapular com o berrângue, que é o abraço do osso, tá, basicamente são esses quatro tendões, esses quatro exames que você já consegue dar diagnóstico de diversas patologias, sem raio-x, sem dar o diagnóstico, não, desculpa, você predizer que tem aquela lesão, uma assertiva e uma sensibilidade mais ou menos de 90%, mais 90% dos casos, tá, então, pulando agora da dor, que seria mais voltado para o manguito rotador, e agora passando para a instabilidade, eu não vou falar que tem diversos testes de instabilidade, tá, gente, diversos testes, é, eu não, assim, tem o relocation, tem o fulcro, tem o suco, tem diversos, tem o fulcro da, vários, vários, eu só quero que vocês aprendam um desses testes, que é só para o clínico geral, né, vai falar, quem for se especializar vai ter que saber todos esses testes, senão não tira o título, beleza? Então, o teste de apreensão, como vai ver ali na imagem, né, então, você vai fazer uma abdução com uma pequena rotação interna, né, uma rotação interna, uma pequena abdução com rotação externa, uns 30 graus, isso aqui a gente está testando o ligamento glenomeral superior, então, a melhor que você, à medida que você vai fazendo a abdução, você vai fazendo o glenomeral médio, e quando você faz uma elevação ainda maior de 120 graus com a rotação externa, que é a posição que vai ter mais instabilidade, certo? Mais instabilidade, aí você vai ter, você pode gerar um desconforto, e a apreensão, porque o paciente fica com medo, faz a face de medo de que ele vai sair do lugar, tá? Então, por 30 graus, glenomeral superior, com 90 graus, glenomeral médio, com 120 graus, glenomeral inferior, e aí voltando para aquela parte do sono, que você já sai dormindo, então, tem muita gente que dorme assim, e nessa região, dessa forma aqui, quem já luchou o braço, pode luchar novamente, então, fica muito instável, então, tem que educar o paciente, ele for pegar o cinto de segurança, em vez de pegar assim, que pode luchar, você tem que pegar assim, certo? Dessa forma, o braço contralateral. Então, você reeducando, fazendo uma boa fisioterapia, a chance de sair novamente é menor, ok? Então, tem que, faz parte do nosso atendimento educar o paciente, claro, né? Então, esse é o teste da apreensão, tá? Com abdução e rotação externa, como eu falei. Então, essas instabilidades ocorrem, geralmente, com a combinação de duas lesões. Geralmente, a lesão do, a lesão do, de bancar, que é a lesão labral anterior, mas, quando tem umas lesões muito graves, mesmo, ela, ela pode luchar, isso aqui sai do lugar, como a gente vê aqui no esquema, e essa borda, fazer uma, tipo, um efeito guilhotina na parte posterior da cabeça do úmero, e aí tem essa lesão de rilçados. Então, e quanto maior é isso aqui, essa lesão de rilçados, e quanto maior a lesão do labro, se for só da cartilagem, cartilagem mais osso, maior a chance de ter uma, uma, uma luchação. Isso ocorre por quê? Imagine você que, quanto maior a rotação externa, a cabeça do úmero vai fazendo esse movimento, e à medida que vai fazendo esse movimento, isso aqui pode encaixar nisso aqui e aí sair do lugar. É por isso que a gente evita essa abdução e a rotação externa. Outros testes, sinal da tecla, sinal da tecla nada mais é do que você pressionar a clavícula contra o acrônio, fazendo como se fosse uma tecla de computador, isso ocorre quando você tem uma ruptura dos ligamentos coracoclaviculares, acrônio-claviculares, e aí ocorre uma luchação acrônio-clavicular. Essa é a foto, ficou muito boa esse raio-x, esse raio-x eu peguei lá do site do Eduardo Malavolta, doutor Eduardo Malavolta, e que você faz um raio-x bilateral do ombro pra você comparar e o paciente segurando de cada lado cinco quilos, mais ou menos. Então, isso é pra você, e você vai medir a distância entre o coracoide e a clavícula de um lado e comparar com o outro lado, tá certo? Se você tiver um lado que o outro, geralmente duas vezes a distância, você já dá o diagnóstico da lesão. Mas o sinal da tecla, né, e você vendo esse paciente, você já diz assim, já tem uma chance muito grande de acertar o diagnóstico, só em ver, falar com o paciente e pegar no paciente. Crossarm teste, é um outro teste que você vai fazer, vai provocar a compressão da crômica clavicular, você faz justamente isso, uma adução muito forte, uma adução, né, muito forte do braço, do ombro, e aí vai provocar uma movimentação discreta na crômica clavicular, e isso pode gerar dor, um teste provocativo de dor. E aí, dá o diagnóstico de artropatias da crômica clavicular, a gente vê aqui uma imagem bem bonita aqui de uma, de líquido, né, na articulação acrômica clavicular, uma dilatação do ligamento, né, uma, da cápsula, e aí, é uma artropatia. Essas artropatias, a gente tem visto que tem muito, quando você tem uma discinesia muito grande da escápula, né, ou porque o paciente trabalha muito com a mão afastada do corpo, você pode bancar os motoristas, pintões, como eu falei, passadeiras de roupa, você pode gerar um estresse nessa articulação e causar dor. E, é, um dos últimos testes é o teste de O'Brien, que é pra gente ver slap linja, como eu falei antigamente, você faz uma adução do, uma adução do, do ombro com a rotação interna, né, rotação interna, você faz uma pronação e contra-resistência e aí o paciente nessa situação pode sentir muita dor e aí quando você pede pra fazer uma supinação, você tem um alívio imediato da dor. Então, o teste é positivo quando você sente dor com pronação e alívio da dor na supinação. Beleza? Então, essa lesão é o slap lídio, que é a lesão superior, uma lesão do labro superior, ântero, posterior, ou seja, no lugar onde o cabo longo do bíceps vai se inserir na glenóide, uma região de muito atrito, isso pode ter uma lesão labral, tá? É isso, gente. É... É isso. A gente falou rapidamente aí, acho que deu...